Os detalhes fazem a diferença, certo Marcos? E aqui na planejamento você encontra esses detalhes maravilhosos pra pôr na sua casa, como esse conjunto estofado, olha que coisa linda! Esse conjunto é lindo! Eu acabei de perguntar pro Marcos assim, quanto custa, uns 5 mil? Que nada! É menos da metade! É menos da metade, gente, eu fiquei besta de saber o preço, porque ele é simplesmente maravilhoso! E depois ainda leva a mesa de centro, a mesa lateral, faz o ambiente todo na sua casa, precisa de um barzinho, vem falar com a gente, precisa de uma sala de jantar bonita, tem muitas pra você escolher, tem muitos endereços, muitas opções, gente! E o melhor, aqui não mudou nada, Cláudia! Continua o mesmo preço, a mesma condição, não aumentou taxa de juros aqui, coisa nenhuma! O que você encontrava antes, pode voltar com o orçamento, quer ver que tá a mesma coisa, e ainda vamos negociar ainda mais se precisar, não tem problema! Ó, só não tá a mesma coisa porque a cada dia eles recebem novidades! Se você viesse conhecer as novidades dessa semana, ia ficar de queixo caído, porque é uma peça mais linda que a outra! Com certeza! Com certeza, você vai gostar! Vem cá! Agora deixa eu te mostrar essa promoção aqui, mesa com 6 cadeiras em ferro, a estrutura dela é bem diferente, o tampo é em vidro bisotado, a quanto? A mesa com as 6 cadeiras, você ainda pode escolher a cor do ferro, tá? 10 pagamentos de 179 reais, você leva a mesa com as 6 cadeiras pra casa! Tá bom, esse preço! Aquela cama ali! E esse planejamento de qualidade também, olha essa cama aqui! Essa cama sempre teve na promoção, ela é em pátina, o tamanho king size, 10 pagamentos de 99 reais, e ainda vai ganhar o colchão de espuma de presente! Que é esse colchão, né? Exatamente, vai ganhar esse colchão de presente se você comprar uma cama de 1,60m por 2 no planejamento! Legal! Gente, tanta coisa bonita aqui, viu? De segunda a sexta-feira, segunda a sábado, né? Qual que é o horário? Segunda a sexta, a gente fica até às 19h30! É forte mais! De sábado e domingo, a gente fica até às 19h! É, endereço! A gente fica aqui na rua Cantagalo, 1886, aqui no Tatuapé, fica também na rua Joaquim 19h30931, Lário Itaim, e na sala Inframalufi 3007, também no Tatuapé! Telefone? Não fecha nunca, telefone 822-5909, vem correndo, vem negociar comigo, faz o que você quiser, com entrada, sem entrada, até 60 dias, não tem problema, quer desconto à vista? Planejamento! Já imaginou essa peça linda aqui? Gente, olha os detalhes, olha como é fofa essa peça, na tua sala! Dá pra pagar até 10 vezes, é planejamento, aproveita! E aí